Onde uma operação conjunta entre as polícias civil e militar foi realizada em Coronel Fabriciano. Quase 200 barras de maconha, entre outras substâncias entorpecentes, foram apreendidas em uma casa que, supostamente, funcionava como quartel do tráfico. Quatro pessoas foram presas. Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 150 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack. Três homens e uma mulher foram presos em flagrante. Segundo as investigações, resultado do cruzamento de informações entre as polícias civil e militar, o destino das drogas seria o bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano, onde uma casa funciona como uma espécie de refinaria. Dois desses autores, um da cidade de Belo Horizonte e um outro aqui de Coronel Fabriciano, com o vasto conhecimento do local onde estava sendo desenvolvida essa distribuição, trouxeram essa droga em veículos distintos da cidade de Belo Horizonte, se hospedaram, o outro casal preso se hospedou num hotel aqui, e eles teriam a intenção de entregar esses entorpecentes para daí fazer a distribuição. Como a gente já tinha essas informações, a gente montou a operação e logrou esta aí nessa prisão. Na casa, a polícia encontrou mais de 10 quilos de cocaína e 8 quilos de crack, além de materiais usados no refino das drogas. Apreensão de cerca de 150 quilos de entorpecentes, sendo cerca de 130 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína e 8 quilos de crack. Segundo as investigações, as drogas foram trazidas de Belo Horizonte em dois carros e seriam entregues a um casal que estava hospedado neste hotel em Coronel Fabriciano. Esse ano, quatro pessoas foram presas em flagrante e mais de 130 quilos de maconha foram apreendidos nos dois carros. A polícia apura a possível participação de traficantes da capital mineira no carregamento das drogas. No sentido de identificar demais pessoas envolvidas, identificar o destinatário da droga e também fazer com que essas pessoas possam responder perante a justiça por esses delitos graves que infelizmente assolam a nossa comunidade nos dias atuais.